E tamo de volta com mais Duragons Dogma, vamos lá, eu dei uma equipada no personagem com os itens que a gente catou e comprei uma arma nova e tudo pra ver se ajuda no DPS Vamos fazer uma missão de escolta aqui mano, faz tempo que a gente não faz Sarabel pra Bloodwater Beach Mas, olha, todo mundo quer ir pra Bloodwater Beach Será que eu consigo levar 3 personagens ao mesmo tempo? Seria interessante né, deixa eu ver uma parada aqui no mapa Eu tenho caminho cá pra baixo? Eu tenho caminho cá pra baixo, se for pra vir pra cá ó, pra Shadowfort Caraca, doida É, de Shadowfort eu posso ir pra Bloodwater Beach Mas acho que não é uma boa ideia Quer saber? Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar matar aquele dragão Que a gente tinha que matar antes Acho que a gente já tá pronto pra matar aquele dragão, vamos lá Vamos vim pra cá Daí o caminho vai ficar safe pra gente poder fazer a quest Simboeiras Bufa Mata o porquinho Eu já fiz a quest de matar os porquinhos Eu fiz algumas quests em off galera Pra não tomar tempo Acredito que o dragão vai tá pra cá né Deixa eu ver aqui Acho que é pra baixo que ele vai tá Finalizar uns Goblinzinhos Eu tô conseguindo queimar eles Só de eles acertarem o meu escudo Bate Eu acho que a gente dá conta de matar esse dragão aqui Olha ele lá embaixo Vou salvar aqui antes de enfrentar ele Com as habilidades que a gente tá e o nível que a gente tá Talvez dê pra matar ele Se eu tiver apanhando muito eu vou só vazar daqui Vou me curar Eu vou dar um item desse pra você Eu vou dar um item desse pra você Eu vou dar duas maçãs pra você Vamos lá Vou usar Thunder Repost Vou usar o Dark Anguish A gente vai ter que limpar o caminho antes de chegar nele Vamos finalizar esses Goblins Vamos finalizar esses Goblins Já dava pra lutar com ele Mas se tiver muito inimigo perto Vamos lá Olha ele ali, mano Olha ele ali, galera Buffa de novo GG Me pegou Me pegou Filho da mãe Ah, droga Me agarrou de novo Jeco É really Ah 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 Ele caiu no chão. De novo. Olha o dano, cara. A rabada dele é muito forte. Deixa eu ver o que eu faço aqui, na moral. Garen, toma. Ah, mano. Ridículo, cara. Não consigo fazer nada. Que bom, cara. Não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Vai morrer Maluco? O trono de Deus Está adiante Tadinho do dragão O ruim no sídio foi o que mais deu dano nele A runa que a gente coloca no chão Foi o que mais causou dano no bicho Não consigo subir na pedra não, cara Que merda Ah lá Ah lá Beleza Caramba, mano Que bicho fodido, galera Teve uma hora ali que eu achei que ele fosse me matar Por causa do dano que ele causava no grupo ali Vamos descer aqui de encontro com a área aqui de baixo Que a gente não tinha explorado ainda, né? Olha Um acampamentinho Foi uma luta bem Ah Ah Dá pra manejar as skills aqui nesses acampamentos aqui Dá pra dormir aqui também Provavelmente Deixa eu dar Essa bandeira aqui pra Fia Segura O que você vende aí, maluco? Ele vende umas carnes Ele vende uma Wakestone Shard também Eu só não vou comprar ela Porque é muito cara Pô, ele vende uma Ele não vende o cajado que eu quero Olha só Pera aí Talvez seja melhor do que o meu Esse galho aqui parece ser melhor Vou comprar Depois eu troco os equipamentos dela Tem uns NPCs que vendem umas paradas Que a gente só sabe quando a gente descobre eles, né? Vende uma saia Descansar? Hum, é uma boa Aê Bom, é o seguinte Agora que a gente já limpou o local aqui, né? Ah A missão de Blood Water Beach É lá pra baixo Deixa eu só explorar esse lado aqui do mapa primeiro Antes da gente ir embora E a gente não explorou Hum, pra cá acho que não tem nada não Não tem mais nada aqui Aqui é a entrada da mina, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou descer Eu vou ver se tem algum inimigo Nessa direção aqui Pra Blood Water Beach Tiver algum inimigo aqui A gente vai ter que erradicar ele Pra gente não Não morrer Enquanto estiver fazendo a escolta, né? Do personagem que a gente vai fazer Ou dois personagens Eu não sei se dá pra fazer mais de uma escolta ao mesmo tempo Eu acho que só dá pra fazer uma escolta só Olha, um ciclope Vamos lá Um ciclope bem ali, cara Não morrer A gente vai ter que ser O que vem? É A ciclo! A gente vai se O sometime A gente vai ter oito Vá 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 Toma! Toma! Caiu, vamos usar o homicídio nele. Maluco? Tadinho do Ciclope, não teve a menor chance com a gente. Morreu muito rápido ele. Deu até pena dele. A gente tá bem forte com esse personagem aqui. Eu queria encontrar uma quimera, cara. Quimera é o inimigo que a gente tem que enfrentar. Será que tem quimeras lá pra baixo? Bom, acho que a área daqui tá limpa, não tá? Eu vou dar mais um explorado antes da gente ir embora. No caso, eu vou utilizar a pedra, né? Então não tem porquê não explorar. Eu quero saber se vai ter ou não vai ter bicho. Eita porra! Então é bom a gente explorar direito. Ó os Goblins na árvore, doido. Por que os Goblins ficam na árvore? Fiquei cansado. Ainda bem que a gente matou esses Goblins aqui. Eles ficam no caminho, né? Eu vou dar mais um explorado pra esse lado aqui. Eu tenho uma sensação de que tem bichos pra essa direção aqui. Eu tenho a sensação de que pra cá pra cima vão ter os bichos que a gente precisa matar. Tipo uma quimera. Elas sempre ficam em lugares abertos assim. Com bosques e tudo mais. Da última vez que a gente encontrou tinha uma próxima desse lugar aqui. Hum... Pra cá não tem, mano. Eu vou estar fazendo só side mission nesse episódio aqui. Ah, tem uma fonte ali. Eu espero que o Goblin tenha surgiu. Seja bem, Goblin! Seja como um fogo. Um atingido. Eu vou fazer isso. Não! 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 Como esse escudo aqui já tá encantado... Eu não preciso encantar ele com o trovão. Eu esqueci de trocar. Eu devia ter trocado encantamento de trovão e colocado de fogo. Pera, de fogo já tá. Goblin! Goblin é fraco contra fogo. Olha se ela cresceu. E sua esquina está em frente. Ah! Ah! Onde está? Nós os vamos atingir em um golpe de golpe. Ah! 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 Chega Maluco Não tem como pegar água aqui Droga É, não tem nossa quimerinha aqui Nossa quimerinha, bonitinha Não tá aqui pra gente matar Vamos só finalizar esses goblins aqui Beleza Vamos usar a pedra, vamos voltar A gente já limpou os monstros mais perigosos do caminho No caso o dragão, né Vamos fazer a escolta na moralzinha Antes Vamos pegar umas missões aqui Headless Icon Antes da gente fazer A gente pega umas missões aqui Simbora Qual missão de escolta Será, galera? Why? Sumiu Meu amigo Eu dormi, né? As missões somem quando você dorme Deixa eu ver uma parada Onde fica o Warrior Departure? Sacanagem, né? Aí não, né? Jogo Aí não, né? Jogo troll A gente foi trollado, mano Essa de escoltar o cara pra Warrior Departure Eu não sei se a gente consegue fazer Deixa eu ver Eu literalmente limpei o caminho pra fazer aquelas outras que estavam aqui E elas desapareceram, mano Sacanagem, mano Tá de palhaçada comigo, né? Vamos fazer essa daqui mesmo Vamos lá Vamos lá Escoltar Sir Robert Onde fica Sir Robert? Ué Fica no acampamento ali? Vai ser fácil, então Vamos lá Caramba, mano Eu tinha me esquecido Que se a gente dormisse A gente passava o dia Eu não tinha ideia Que as quests iam desaparecer Beleza Sem problema Esse cara é o Ah, é o soldado O Sir Robert É o guardinha Beleza Onde fica o local Que a gente tem que ir? Ah, não É lá pra baixo Vai ser tranquilo Chegar lá Warrior Departure É perto Vamos lá A gente aproveita Faz essa daqui E depois pega mais uma Em Cassard Na cidade Eu não sei por que Que eu confundi O local da quest Vamos lá Vamos correr Eita Goblin destruindo caravana Vamos lá Beleza Goblin só faz merda, cara Goblins São pragas Ó, os caras aqui, mano Não fizeram nada Os caras não fizeram nada Hum, é lá na praia Ah, é um cemitério Esse Warrior Departure É tipo um cemitério, né Se eu não me engano Esse local que o cara vai É um cemitério que tem aqui do lado Ele tava com a gente Na caçada do grifo É, um cemitériozinho, pô Ele vai dar Ele vai vim dar adeus aos amiguinhos dele Conseguimos Ok, fizemos a quest Isso melhora a afinidade com qualquer Com vários NPCs Eu só não sei qual vai ser a utilidade disso No gameplay, né Vamos vir aqui em caçar Guardes pegar a quest Tomara que tenha quest aqui pra pegar, né É capaz de não ter nenhuma Opa Trinta Saurians Dez Cervos Derrotar um grifo E levar Merrin pra Shadowfort Vamos lá Vamos levar Beleza Shadowfort é tranquilo A gente já tem a A gente já tem a pedra lá Completou GG Caramba, mano Insta completou a quest Bom Matar trinta Saurians Próximo de Grancy Em Northern River Dez Cervos Matar um grifo Em Rio Figurk No Vicino Eu acho que eu sei onde fica isso Será que a gente consegue matar esse grifo? A gente vai ganhar Globos of Might Que é uma luva Caramba Olha O grifo é legal e tudo Mas a gente tinha que fazer umas missões Tá, vamos matar o grifo, vai Vamos matar o grifo lá em Rio Figurk Em Rio Figurk, blá, blá, blá Eu já sei onde ia já Eu vou usar a pedra pra cá Aí a gente desce Tava bugado Agora Opa Matamos um cervo Tem que matar dez Será que tá Será que todos eles contam Ou só os grandes Eu acho que todos eles contam Tá me dando pena dos bichos Peraí, deixa eu ver Conta Falta dois Último Boa Matamos Cara Que ruindade, mano Fizemos uma ruindade agora A gente é muito ruim, cara Ó, uma quimera Rapaz, vou matar aquela quimera Talvez tenha como descer por aqui Acho que eu vou ter que descer por esse lado Olha lá, mano Por onde será que desce aqui, doido? Acho que descia por lá Olha só Olha, acho que eu vou pular Na moral Vamos escorregar aqui Nossa, a gente vai perder vida, mano Vamos lá Beleza, perdi vida Não tem problema não Vem a quimera Vem a quimera O veneno está acabando com a gente Sai daí Corta a cauda Boa Boa, não tem mais veneno Morreu Boa Menos uma quimera no mapa Essas quimeras contam pra nossa... Pra nossa quest de matar a quimera E eu vou voltar pra fonte ali em cima Vamos lá voltar pra fonte pra encher a vida Exploit Quando todo mundo encher a vida Eu vou embora daqui Olha os viadinhos já voltaram aqui a vida Deixa eu entregar pra personagem aqui Acho que eu vou entregar pra ela Nem tudo é mais pesado Nem tudo aqui é pesado, né Dá pra segurar Ih, tem que coletar as evidências Faltam dois dias A quest da história do cara Eu vou completar Provavelmente nesse vídeo aqui Ignora esses lobos, mano Lobo é tudo filha da puta Vambora Corre, 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 corre O Griffin vai tá aqui Provavelmente Voando, né A gente vai ter que dar um jeito de fazer ele descer Como sempre E ele deve ser imune a raio Então a gente vai ter que usar fogo Toda vez que tem ventania Parece que tem grifo, né Ou é impressão minha Não, não, não O que é isso? O que é isso? Bandido é sempre um problema Acho que não tem nada aqui pra gente pegar, mano Só moeda Vamos lá Grifo, cadê você? Não, aquilo é uma arpia A gente pode usar os bichos como isca pra ele, né? Tipo, comida Usar cadáver de bicho pra ele vir comer Cadê você, desgraçado? Hum, é provável que ele não esteja aqui Ele deve estar mais pra baixo Se eu não encontrar o desgraçado Eu não posso ficar perdendo tempo Por causa da missão do... Do cara De encontrar evidências Pra inocentar o maluco, né? É aqui a porra do lugar aqui Será que ele vai estar pra cá? Filho da mãe Meu amigo? Me botou pra dormir Os personagens são inúteis, cara Agora sim Porra, mas o... O grifo nada de aparecer, né? Vamos catar o corpo dessa arpia aqui Vamos atrair Talvez o grifo venha comer o corpo dela, não sei Ou ele só come goblin Aí é complicado, né? Ah, vai eu carregar a galinha no braço aqui, mano Deixa eu entregar essas maçãs aqui pro cara Pro Garen Só apanha Comeu Eu não acho que vai aparecer nenhum grifo aqui Sinceramente Acho que aqui já tá bom Não, pensei que a árvore fosse um grifo ali É capaz dele comer só goblin também, né? Filha da puta Lá em cima não vai ser Meu irmão Como é que eu vou fazer essa quest? Vamos descer mais um pouco aqui Eu não vim pra esse lado aqui, né? Nada de grifo, mano Ah, tem goblin aqui Vou pegar o corpo do goblin E vou jogar lá em cima Talvez seja Talvez seja o suficiente pro grifo aparecer E vim comer o corpo do goblin Ih, sumiu o corpo do goblin Bom, não tem grifo nenhum aqui, galera Aparentemente Tem nenhum grifo aqui Se tiver Sei lá Tem que spawnar Tem que dar sorte É muito estranho não ter grifo aqui Eu vou dar mais uma procurada no grifo E eu volto Quando a gente tiver decidido já Se vai matar ele ou não Bom, galera O grifo simplesmente não apareceu Eu tentei ilurar ele com algumas carcaças Ele não apareceu Acredito que Se a gente matar qualquer grifo do jogo Ele vai aparecer Ele vai contar como um grifo morto Provavelmente em outro lugar A gente vai encontrar outro grifo E vai completar Vamos fazer uma side mission aqui Essa daqui de descobrir Por que que tem gente Se encontrando As escondidas na cidade E sobre os esqueletos Que tão aparecendo, né Acho que é aqui Que tem que vir a noite, né Tem que ser bem a noite, né Já tá anoitecendo já Deixa eu vir na loja da Madeleine Ver se tem alguma coisa aqui Que eu não tinha vindo na loja dela, né A gente liberou a loja Mas eu não vim Enquanto passa o tempo O que que você vende, Madeleine? Uma quest Uma quest Um ídolo Um ídolo Eu devo ter Eu já devo ter esse ídolo Que ela quer Deve ser esse aqui Eu tenho Toma aí, desgraçada O que que ela vende de útil Aqui pra gente Eu precisava de um elmo novo Ela só vende coisa Mais ou menos Beleza Já tá de noite Ou tá anoitecendo ainda Acho que já tá de noite Vamos ver se a gente Já consegue fazer a quest aqui Eu hein Mendiga Era pra ser aqui Não era o encontro Ou ainda não tá na hora Eu acho que eu vou sair da cidade E entrar de novo Pra O cara brigando aqui, doido Eu vou sair da cidade E entrar de novo Pra poder triggar o evento Da quest É o seguinte É o seguinte, galera Pra fazer essa quest A gente vai precisar Do set aqui Dos cultistas Vestir o set Dos cultistas Agora que eu tô me lembrando Vamos vestir aqui Beleza Tô vestido Vamos ver se vai triggar Alguma coisa Agora sim Eu sabia que tava faltando Alguma coisa Tinha que tal Nós temos tínhamos Tentos Tentos Vamos ver se vocês Tentos Tentos Ai Quem foi Tentos Tentos O resto O Conclado Designa Relia Dos Esqueletes Para Esquietas Atenção Vem Te vamo Eu Dese Sua 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 Ai, estou tentado por lá agora, é a minha primeira vez, eu estava surpreso que o suministro me disse, eu não estive com a salvação muito longa, eu acho que eles me confundem, eu não vou perder a vida de um messenger, eu vou te dizer isso Vamos chegar perto Chave Ok Tudo safado, mano, tudo adorador do dragão, deixa eu falar com esse cara aqui Nada, deixa eu falar com esse cara aqui Ahn, tem que seguir esse cara aqui que pegou a chave, e aí maluco Ele vai retornar a chave pra algum lugar, eu tenho que seguir ele Vamos ver pra onde é A gente vai pegar a chave assim que ele esconder O Gary falou ali Vai maluco Opa Que trouxa É nossa Ah, otário Tem mais uma? Vamos seguir Essa foi a primeira A quest ainda não acabou não Aquela era a primeira Peraí Tipo Essa era a primeira chave Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos se infiltrar nas catacumbas, né Caramba Caramba, eu perdi todos os itens quando eu equipei aquele negócio lá Peraí Peraí, por que que eu não tô com essa calça? Essa calça que eu ganhei da quest Deixa eu ver se tá tudo equipado já Vamos lá Eu vou fazer essa quest e a gente vai encerrar Porque no próximo vídeo a gente vai tá fazendo a quest das evidências lá Voltando nas catacumbas Vão ter coisas pra gente fazer lá Nossa, é muito longe, cara Eu acho que a gente não precisa A gente não precisa Correr até lá Bufa Pronto Se vier zumbi A gente mata com magia Olha os caras O que que é isso? Maluco Cheio de cultiça no caminho Caramba Caramba, doido Cheio de cultiça no caminho Eu não tinha ideia Que a noite ia tá cheia de cultiça no caminho Vamos continuar aqui Vou me curar aqui de novo Vamos usar um cogumelo aqui Se tiver mais inimigo no caminho eu mostro pra vocês Se não A gente vai direto pra catacumba Ae, tamo na catacumba aqui Simbora A gente pegou a chave daquela porta que ficava fechada, né? Eu tô com os buffs certinhos aqui Eu tô com luz na arma Que é a personagem A fia bufa E tô com fogo no escudo Vai dar certo Que isso, mano? Rato Do nada Pra onde que é aqui, hein? Deixa eu ver Puta, tá fe... Olha isso, cara Sacanagem, né? Vamos ter que passar por aqui Tudo de novo Eita A boneca nineteen 97 O O O O O O O O Caramba, é muito dano, cara Arma encantada com luz É a melhor coisa que tem, cara Contra morto vivo O fogo ajuda, mas Holy Weapon é muito melhor Vem da cura, gente Tacar barril em você Estamos quase chegando Vai ter um lugar que vai estar fechado Não vou puxar aqui, não É aqui É aqui mesmo 20 kill Esses fantasmas agora Cadê, maluco? Boa O fantasma, ele é forte, mas Não contra Sagrado Eita porra Explodiu o barril ali Acabou o óleo Vamos encher Pronto A fia tá com óleo também Acho que ela tá sem Vou dar uns 10 pra ela Beleza Tô pegando várias gemas Aqui Talvez elas sirvam pra abrir Alguma coisa Putz Maldição Maluco Ah, mais maldição Eu vou abrir todos os sarcófagos Eles estão Peguei mais uma orb Cara, esses esqueletos estão Spawnando infinitamente Vamos subir aqui Beleza Explosão lithão Tio 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 A CIDADE NO BRASIL e pronto acabou o caramba doido bicho chato e vamos descer que tem coisa e tem coisa para baixo mas primeiro a gente tem que olhar aqui amaldiçoei todo mundo beleza não acho que não tem mais nada aqui a gente pode descer e e pegar pegar seja lá o que for que tá na parte de baixo deixa eu usar minha parada aqui para tirar isso e e tá todo mundo bem não vou usar mais nada o dinheiro e aqui teria um lugar para colocar para colocar essas orbes que a gente está pegando mas vamos vamos olhar em baixo primeiro que é mais importante né E aí E aí e nossa tá cheio de zumbi aqui doido E aí eu me lembro dessa porta o que que esse cara tá fazendo aqui o que que esse cara tava fazendo aqui mano o que que você tá fazendo aqui maluco e não tem a chave ele não vai beleza e vamos embora daqui e vamos fazer a o que tem que fazer lá em cima que a gente consegue passar eu pensei que eu tinha que matar o cara ele me diz que os mortos vivos não vão parar de aparecer enquanto a gente não acabar com os inimigos e aí e fechou a porta e é uma honra de que você come so far e me diz e eu sei que o sócio de esceletos ou você just come to ridice of a few traitors my thanks by the boy I see no call for secrets it was salvation use those bone warriors upon the land they are Um experimento, um Van Gogh Todos em preparação para o dia de reconhecimento Você terá um lugar honrado entre eles Eu, seus dedos vão levar a marcha Filho da mãe Ele vai fazer alguma coisa ali O Garen tem que encher a vida dele Morreu Beleza Depois que o cara se explodiu, todos os esqueletos morreram Isso deve resolver nossos esqueletos Vamos voltar ao capital Resolveu Não tem mais perigo nas catacumbas Prince of Teeth Dente carmesim Onde é que eu encontro a chave do outro lado lá Acho que não tem mais nada aqui Simboeiras Se eu vier cá para baixo eu consigo passar agora Deixa eu ver se esse cara vai abrir a porta para mim Foi embora Foi embora mano E tá fechado Desgraça O cara vazou Eu tô ultra pesado mano Ai maldição Beleza Beleza É 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 Mas Agora sim mano, vamos lá entregar Estão pesadão doido Estão limpas Estão pesadão doido Tudo como parte de algum experimento As escrituras dizem que os guerreiros de bone Que são mais fortes que vêm de corpos Mesmo para um culto de homens Para visitar tantas atrocidades E uma agora, provavelmente, em um fim Novamente, você tem meus agradecimentos Precisa, aceita esse pequeno token Para seus esforços Caramba, eles usavam os próprios membros do grupo Como esqueletos Que horror, velho Bom, vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar fazendo a missão da história E caçando aquele maldito grifo lá Fui